Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Felipe. Hoje eu tô aqui pra falar e pra dar meu depoimento sobre os segredos do marketing digital. Falar pra vocês se ele é bom, se ele funciona, se realmente vale a pena vocês estarem comprando esse produto, tá? E também tirar dúvidas, muita gente com dúvidas sobre ele, sobre os segredos aí do marketing digital, se realmente funciona, se vale a pena mesmo, né? Se você vai ter ótimos resultados com ele e também falar um pouco da minha experiência depois que eu acabei comprando aí e testando os segredos do marketing digital. Bom pessoal, eu conheci os segredos do marketing digital através de quando eu acabei sendo demitido do meu trabalho um tempo atrás aí, né? É bom que eu recebi um seguro desemprego e eu pude pegar esse dinheiro e acabar investindo, né? Ali na internet, trabalho pela internet, porque hoje em dia muita gente tá trabalhando pela internet e tá conseguindo ter uma vida melhor, tá conseguindo ali ter suas coisas, né? E tá vivendo disso, então isso me deixou muito curioso de saber como trabalhar ali no marketing digital, né? Nesse novo mundo aí que tá surgindo. Então, pesquisando bastante, foi daí que eu acabei encontrando ali os segredos do marketing digital, né? Eu entrei no site oficial dele, eu gostei bastante do que eu vi, né? A mim fui atrás de depoimento de pessoas pessoas que adquiriram, pra saber se realmente funcionava mesmo, se era bom e realmente ele é bom, funciona super bem e tem avaliações muito boas aí sobre ele. Então, eu me vi uma oportunidade aí nesse trabalho, pois eu fui atrás de trabalho também, acabei sendo não chamado, acabei sendo recusado, então a internet abriu portas novas aí pra mim, eu fui atrás disso, né? Fui pesquisar, fui estudar, então foi daí que eu acabei comprando ali os segredos do marketing digital pra saber todo o passo a passo, por onde começar, como começar, o que é, então são esses tipos de coisas que a gente acaba indo atrás, pois é um trabalho novo, né? Uma coisa nova, então isso daí me ajudou bastante, eu realmente gostei muito dos segredos do marketing digital, realmente ele funciona, vale super a pena mesmo. E o que é o segredo do marketing digital, pessoal? Bom, como eu falei pra vocês, ele ali é um produto, né? Onde você vai descobrir todos os segredos do marketing digital pra você entender ali como o marketing digital digital pode te ajudar, como ele funciona, né? Ali no dia a dia, como você vai crescer com o marketing digital, como você vai crescer como profissional sobre isso no mundo desse marketing, então ele vai te mostrar todas as estratégias, por onde começar, onde começar, então você vai aprender todas as habilidades ali, as estratégias, como eu falei pra você, né? E você vai estar trabalhando e vivendo disso por você e você mesmo, né? Você vai ser seu próprio dono, então isso é muito bom. Hoje em dia eu trabalho com isso, hoje em dia, graças a Deus, eu tenho esse trabalho e eu não me arrependo de jeito nenhum de ter adquirido e comprar daí o segredo do marketing digital, pois mudou a minha vida, né? Eu tô nesse mercado já tem alguns anos aí e realmente esse mercado é muito bom, como eu falei pra vocês, é um mercado novo, recente, assim, né? Comprado aos outros países, chegou aqui no Brasil, não tem nem muito tempo, tem pouco tempo, então é uma área nova, uma área aí que surgiu e tá surgindo muito bem. Então, pessoal, eu super recomendo pra vocês o segredo aí do marketing digital, pois é muito bom mesmo, tá? Você vai perder realmente tudo, tudo passo a passo do zero avançado, mesmo você não sabendo de nada, você vai aprender ali sim. E o que eu falo pra vocês é só vocês estudarem e praticarem que vai dar certo, tá? Se deu pra mim e deu pros outros, vai dar pra você também. Então, só você se dedicar mesmo ali, estudar, trabalhar e colocar em prática, que você sim vai ter bastante resultado, tá? E bom, olha, tá muito importante que eu tenho pra dar pra vocês e que ninguém, em nenhum dos vídeos, falam a respeito dos segredos do marketing digital, é que tome muito cuidado, tá? Pra vocês forem comprar, pois tem muitos sites falsos por aí que tão divulgando ele, tem gente com esses sites, sites clonados, e tem gente com esses sites clonados aí, e sites paralelos não tão recebendo, tão levando golpe, tão perdendo dinheiro e tendo aquela dor de cabeça. Então, lembrando que o segredo do marketing digital só pode ser comprado no site oficial deles, tá, pessoal? Em mais nenhum lugar. Então, pra estar ajudando vocês, eu vou estar deixando aqui embaixo na descrição o site oficial dos segredos do marketing digital, que foi onde eu comprei e adquiri, tá bom? Espero ter ajudado vocês, um abraço e até mais!